Saiu o edital, né, do Rumo do Itaú Cultural, e era um edital que eu sempre tive muita admiração, assim, porque alguns grandes nomes já tinham ganho, assim, e a gente estava sempre em busca de um processo que se adequasse também ao edital, né. E aí esse ano tinha essa coisa ali, linguagens expandidas, com sons e ruídos e tal. E aí o Traveling Zona Norte, na verdade, eu tinha ele escrito muito fragmentado, assim. E aí a produtora, que é a Manoela e Rosa, me ajudou um pouco a gente a pensar inicialmente em texto, né, porque tudo foi sendo muito descoberto, assim, aos poucos. Inicialmente, as possibilidades eram muitas, entendeu? Então eu agradeço até ao Itaú Cultural de ter aprovado o projeto, embora, confesso aqui que a peça, a peça em si, ela estava até meio em construção, assim. A gente tinha certeza que ia conseguir fazer, mas ela ainda estava meio que aberta, assim. Acho que, aliás, você pode até falar melhor sobre isso também, porque a peça em aberto, né. E depois chegou a esse fechamento. Exatamente. Não, nisso eu vi nas reuniões, mas também imaginava, pela tipologia, pelo trabalho que faz o Itaú e tal, uma certa disponibilidade, uma certa abertura a encarar uma obra, sem saber exatamente qual será, nos detalhes, o resultado final. Esse projeto nasceu de forma completamente diferente, foi mudado ao longo do tempo, e aqui foi super bem aceito. Eu sou morador de Brajpina, que é um bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro, que é o subúrbio, e, na verdade, eu tenho uma preocupação, assim, sempre em ir para a zona norte, assim, de forma narrativa, e não só através da literatura, como das imagens, assim. Então, o Traveling na zona norte nasce de uma afetividade que eu tenho grande, assim, pela área, assim. E tem as coisas do subúrbio, né, que você é suburbano e tal, mas eu, cada ano que passava, assim, desde criança, fui tendo o contrário, assim, fui tendo muito orgulho de ser suburbano, e fui descobrindo, aos poucos, assim, o comportamento, o humor, o jeito de ser daquelas pessoas, foi sendo muito importante para mim, e esteticamente também, fui tendo uma descoberta, assim, de área daquele local, assim. Então, isso é uma parte afetiva, assim, com a zona norte, né. Uma outra é que o Brasil tem muito isso, assim, se você escolher um caminho que, de não mostrar, assim, certas áreas, aquelas áreas vão ficando muito marginalizadas, vão ficando esquecidas, e se você deixar, você fica vendo só um lado do país, assim. E o Traveling na zona norte, a peça, a coisa do Traveling na zona norte, tem a ver com o amor pelo cinema, assim, que foi sendo descoberto também, que foi fazendo parte da minha vida, até hoje eu fiz cortas-metragens, assim, mas a peça, o Traveling, o maquinário, sempre tive muito interesse, assim, pela sofisticação que ele gera, assim, na imagem, a narrativa também, quer dizer, através do Traveling você pode, você tem uma sensação de imagem narrativa, dependendo do que você quer contar, muito importante, ao mesmo tempo ele se parece com uma película também, o trilho do Traveling, parece uma película de filmagem também, e o trem também, acho que ele tem um apelo, assim, uma emoção universal, assim, que está ligado às pessoas de forma muito emotiva. Para mim, uma coisa importante de tudo isso, era trazer um certo resgate de um trabalho manual, da manualidade. Aqui estamos falando de um ambiente que é popular, a zona norte é um lugar popular do Rio, não é um lugar de gente que trabalha com as mãos, que crê com as mãos, que faz as coisas com as próprias mãos, com a própria cabeça. Ainda tem o sapateiro, ainda tem o cara do alfaiate, né? Exatamente, o estufador, isso, aquilo, ou seja, e também a peça, para mim, tinha que trazer muito de manual. Tinha que ter, de qualquer forma, um resgate daquela manualidade na construção das obras. Inicialmente, eu achei tudo muito pesado, assim, mas a gente que trabalha com cinema, a gente está vendo aqui todo esse, até mesmo por uma simples entrevista, um set armado, né? A poesia do cinema, a sensibilidade, o fazer o cinema, né? Você alcançar até o Godfrey Redger, né? Que até o Alessio me apresentou esse do Poyaski, Konayaski, de... Você sente, você percebe que, para você, às vezes, alcançar uma poesia, existe um maquinário pesado, né? Os HMIs, os travelings, as gruas, os guindastes. Por trás da poesia, o set de cinema, ele é pesado. A intenção da peça também era mostrar que, por mais que você fique viajandão nas imagens, no som, para quem está nos bastidores e para os criadores, né? Para as pessoas que criaram essa peça, que vai gerar uma extrema sensibilidade à poesia, é preciso que haja um peso, né? Ela exige uma estrutura pesada, contraditória ao que se vê na tela. O que a gente conversou inicialmente, quando todo o material tinha sido gerado, o Alessio falou, tá, mas agora vamos pensar aqui, narrativamente também, sobre o material, né? Então, assim, o Alessio já está conosco lá no Grupo Norte do Morro já há 10 anos e tem sempre uma preocupação de que aquela montagem tenha um sentido, né? Que é como agora, essa loucura do celular, da câmera digital, né? Até a Rosana Svartman, que é a nossa professora de cinema, também fala muito isso. Você, de repente, pode fazer um puta registro, mas é diferente quando você tem uma base teórica grande, quando você consegue pensar sobre o que você está registrando. Tem que ter algo que acontece sempre, para poder, as pessoas ficarem interessadas em ver como vai acabar. Nesse caso, é um pouco mais particular, porque eu não estava lidando com o som, na verdade. A edição foi feita mútua, muda completamente, depois foi pensada na trilha. E, é claro, eu estava bem desvinculado de algumas problemáticas que você tem nos trabalhos comuns de ficção, ou documentalístico, porque isso não é um documentário, não é um filme, não é uma coisa. É mais um procurar emoções em cada imagem, mas essas emoções são guiadas pelo conjunto das imagens, não é cada imagem em si que traz alguma coisa. É cada imagem relacionada ao que está antes e ao que virá depois. Eu procurei todas as imagens gravadas de um lado, todas as imagens gravadas do outro, imaginando sempre o trem que, num sentido só, ele só vai, nunca volta esse trem, na verdade. É como se fosse um círculo, como se fosse um círculo, não é? Portanto, eu tinha um direito e um esquerdo. Ele gravou a imagem de uma janela e gravou a imagem da outra. Essas imagens das minhas anelas, caracterizadas pelas diagonais, perspectivas, porque sempre estão meio assim, meio assim, nunca estão... Era o meu olhar das minhas anelas do trem. Eu estou sentado no meu vagão, eu estou vendo isso desse lado, eu estou vendo aquilo desse outro, digamos. Em termos, porque é um pouco manipulado, mas é um pouco assim. Claro que na frontal, na câmera frontal, eu procurei todas, quanto mais possível, linhas convergentes para o meio do plano, linhas perspectivas e interno de vagão, porque o meu vagão é aquilo. Ou seja, a minha direita, janela para cá, janela para cá é a minha frente. Minhas profundidades. Portanto, a busca foi, como pode ver, são sempre linhas perspectivas que vão sempre, tendem sempre a ir para o meio do fotograma. Enquanto nos lados, você vê que eu trabalho nas diagonais. Isso é muito claro. As diagonais opostas de uma janela para a outra. Essas janelas menores, que são essas sobreposições de imagens, que, na verdade, a ideia de sobrepor imagens veio depois, são aqueles, trazem justamente aquela imagem de povo, de lugares, de coisas, que não são relacionadas ao meu andar diretamente, mas são, digamos, tentam trazer a essência humana daquele determinado, de lugares, de lugares daquela que é essa zona norte, nostálgica, imaginária dele. É uma busca na nostalgia, claramente. Você tem uma preocupação de identificação, assim, também. Porque poderia estar impunindo para o subúrbio de Marrocos ou de Berlim, mas é isso que ele falou também. Quer dizer, as emoções contidas em cada corte também, isso provavelmente vai gerar uma identificação em você. Entendeu? Você pode se identificar ali facilmente com alguma ação, alguma cena, algum comportamento também. Acho que também teve essa preocupação. Muito mais do que tentar atingir a zona norte 100%. Por causa de tempo e por causa de... Porque é impossível também, na verdade. Isso é subjetivo também, né? Se você for lá, você vai fazer a sua zona norte também, assim. Então, vamos lá.